É o equilíbrio, velho. Fibera em quadro de grama, eu acho. Pegaram outro caminho, velho. Resolveram esse caminho, agora a gente vai ter que resolver isso no braço, velho. Olha o padre, vai treinar um bag flip aqui agora. Tu já sabe dar? Não. Ainda não? Não, mas eu tô treinando. Olha, da hora. O que é isso, mano? Até tentar aqui, não tiver dor no panturrilha. É, mas tá indo aí, velho. Tem que cuidar pra não enroscar o pé ali nessa raiz, velho. Enroscou na raiz, já é, velho. Tu pulou alto, cara? Moleque, dois dias atrás eu não tava assim. Tu pulou alto, é só fechar as pernas. Vê, já tô vendo. Nossa. Esse aí foi hardcore. Que perigo essa p***, velho. Foi quase, rapaz. Foi por fogo, velho. Cara, já deu. Nossa, esse foi perigoso, velho. Tu tem que fechar as pernas, velho. Eu tô falando sem dar, eu não vou dar hoje, tô muito adorando as pernas. Não, 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 aqui é só mais alto, parece mais alto pra mim, tá ligado? Aham. Malandro, deu certinho mesmo. É mais fácil de pular, né? Só que tem que saber cair, né? Tipo, aqui, eu resumiria só um pouco o salto, tá ligado? Aham. É por um tipo de cais, um tipo de bagulho grande, assim, tipo, né? Ficou muito mais fácil. Pode crer. É um bagulho mais grosso com o outro mesmo. Ah, é, aqui tá top. Caramba. É cribo mesmo. Ih, peraí que parou de gravar eu acho. Não, tá certo. Isso aqui tem que levantar, né? Pode ficar reto. Nossa, peraí que esse bagulho tá... Não, acho que não cai não, velho. Fiquei pra frente e eu tive um pulo. Eu realmente quero ir pra frente. Deixa eu ver, deixa eu tentar fazer essa... Não, não, quer só tentar, tá ligado? Dentro deles. Ó, se jogou aí, Pedro. Mas é essa pegada, é isso que tem que fazer. Só que pra subir tem que ter muita força. É, isso faz força. Eu vi o futebol, mano. Nossa, eu vi que ia cair pra frente. Mas você acha que se você conseguir... É... O que que tá faltando? Se você consegue levantar, é... Acho que tá com medo de cair pra cá. Se você arriscar um pouco mais, tá bom. Foi nessa que foi. Ó, vai qualquer coisa, eu tiro de cima. É que tem que ser numa só, velho. Eu sei que se eu fazer a força pra subir, eu vou cair, velho. Eu já consegui fazer no chão, velho. Sem separar dela. Caralho, mano. Eu sei que eu vou cair pra frente, porque eu não vou ter que... Cadê? Eu acho que no chão é fácil, mas funciona. Ah, o handstand é verdade. O chão é todo afeto. Quer tentar gravar naquele lixeiro ali? Você acha que dá bom ali? Dá, né? Tem que ter. Não, não. Não, por uma altura, tu sabe. Faz o teu tempo. Tá? Aham. Claro. Aqui, ó. Vocês dando risada, p***. Tem muita segurança, né? É, dá pra ver que ele passa tranquilão. É, p***. É, esse é muito sucesso, velho. É, fibrado. É, esse é mais difícil. Eu aconselho a tu travar o braço assim. É que eu tô fazendo do jeito mais difícil, que é subir, né? Tu pode fazer reto. Como você tá dando? Eu tô indo de baixo. Pode só jogar as pernas pra cima. Você grimpou. Não, é, tem maneiro, p***. É, então. É, não, é, a gente sabe que vocês estão passando de subir. É. É. Eu vou p***, tá vendo? Não, não. Cara, a força vai mais nas costas, eu acho. Eu vou p***. 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 Vocês não podem. É? Ah, vai. Ah, vai. Tô bravo, véi. Isso aqui é só pra fazer, pode ser o cara mais magro do mundo, véi. Sim, né? Vai, sai, p***. Ei, gente. Primeiro. P***, véi. Rapaziada, bordamos a trilha, véi, já cansamos no meio do caminho Vamos fazer mais uma resinha aí, conhecer mais os rapazes aí também Pra vocês conhecerem, ver com quem que a galera trampa Já conheceram aí o Cristo, já conheceram o João também E vamos conhecer mais um pouco aí pra vocês verem como é que é os trampos Vou apresentar vocês o TikToker também, o cara aí, 600 caras no TikToker Vocês vão ver, que massa Agora vai fechar o c***, rapaziada Nosso bonde aqui, véi Com aqueles malucos lá da frente que pegaram outro caminho, véi Resolveram esse caminho, agora a gente vai ter que resolver isso no braço, véi Ah não, é aqui a casa, né? Ixi, aquele cachorro ali, da nossa gangue, irmão Eita, os cachorros é mais forte que isso aqui, né? Mais que um tadinho, véi Rapaziada, os caras pegaram outro caminho, véi Demoraram 10 horas a mais Rapaziada, eu tô aqui com o Igor também O principal trampo do Igor aqui é TikToker hoje, rapaziada A especialidade dele, ele vive hoje só disso Tá na mansão também, do Rio, né, véi? Eu moro no Rio, mas eu tô aqui em Santa Catarina Com galera brava aqui do Network Posso parte do Matemagem do Arrayan Sou do Sub-19 E meu principal trabalho hoje é o TikToker Tô batendo uma marca de 600 mil seguidores no TikToker Tudo de forma orgânica O que eu recebo muito direct é a galera que tem medo e vergonha de produzir Sendo que eu nunca precisei mostrar o rosto pra atingir até essa marca que eu tenho hoje, entendeu? Sou completamente low profile Então galera, se você quer crescer, você quer ser influenciador A melhor rede social é o TikToker Porque a entrega lá orgânica tá de forma absurda Então se você quer ser influenciador, vai pro TikToker Produza um conteúdo de qualidade lá É isso, né? Basicamente, rapaz, o conteúdo que vocês fizeram no Instagram O mesmo conteúdo, se tu fizer no TikToker, também é o que ele tá dizendo É que vai ter muito mais entrega no TikToker E aí tu vai converter mais gente e vai crescer mais, né? Mais rápido Por exemplo, tem quem fez aqui da casa o Lucas Ele tem 50 seguidores, hoje ele custou um vídeo 10 horas da manhã O vídeo acabou de bater 7 mil vídeos Ou seja, a entrega tá absurda Óbvio, você tem que produzir um bom conteúdo Você não vai fazer algo desleixado, né? Tem que se dedicar que você vai ter certeza que você vai dar muito dinheiro Exatamente, rapaz, aí é outra coisa, né? Às vezes bota limitações físicas Às vezes, ah, tu não tá bem com a tua própria aparência Ou tu não quer usar aparência Tu quer fazer um trampo agora que é bom com meme, sei lá Tem bom com qualquer tipo de assunto nesse estilo Cara, lança, vai atrás do trampo Tu vai conseguir realizar Tem um monte de youtuber também que nunca nem tinha mostrado a cara, por exemplo E depois, eventualmente, mostra a cara porque quer E os caras ganham grana, vivem de casa Todo mundo aqui vive de internet, né? Os caras tão aqui em bombinhas frente mar Na mão solvona que os caras tão curtindo E vivem, né? Sem precisar tá em casa trampando, né? E é bom demais, cara Quando você trabalha com o que você gosta Eu tava que nem um trabalho Tu tá totalmente de diversão E é, tá na praia hoje, curtindo aí Quem mais vamos mostrar? O que mais nós podemos... Rapaziada, agora a gente tá com o Patrick aqui O Patrick é de Porto Alegre E, cara, eu acho que ele mexe com o Bolso de Valores Também, assim como eu, investo em fundos imobiliários É fundo também? Sim, sim É, fundo, bolsa, renda variável, né? Só que, cara, o mais máximo que eu achei que diferencial também Que vocês não devem saber é copy, cara Você ouve ele falar de copy no YouTube Ele vai falar um pouco pra vocês aí Então, gurizada Basicamente aí, copy Uma parte de persuasão, beleza? Na parte de qualquer negócio físico ou digital Então, gurizada da casa aí Também 14 pessoas Sou o único copywriter Então, toda a parte de movimentação De persuasão E conhecimento das pessoas Tanto para a parte de conversão E vendas E tanto captura de leads Copy, cara? O que que tu explicaria? Como que tu explicaria o copy, assim? Que que é, no princípio, assim, em base? É basicamente É a arte de persuadir a pessoa Para a sua página ou conversão Ah, é a forma que tu traz a pessoa Para o teu produto, como se fosse Isso Ah, o copy é esse? Direcionamento da pessoa Para o teu interesse Ah, pode ser texto? Pode ser verbal? Pode ser criativo Vídeos, texto Imagens mesmo, criativas, né? Pode crer Fala também Sempre para o rapaz Cara, copy quanto cry Então, segue a mansão aí também Tamo lá Postando conteúdo aí No mínimo 30 stories por dia Então, conteúdo massa Então aí Cara, conteúdo também no feed Vai ser só porrada Tem bastante coisa, né? Cada um faz muita coisa Rapaziada, tu com o Ralph Aqui, o Rafael, ele é da Bahia O foco dele é dropshipping Então ele vai falar para vocês aí Como é que é Vocês entenderem aí Fala, rapaziada Beleza? Seguinte Dropshipping, para quem não sabe É um e-commerce, tá? Só que a diferença é que a gente não trabalha com estoque Então, a gente tem uma loja Virtual, hospedado e tudo mais A pessoa compra na sua loja E a gente automatiza Tirando direto do fornecedor O fornecedor vai pegar o seu pedido E vai enviar direto para o cliente Então, se você tiver mil pedidos por dia Você não se preocupe em embalar Ter que postar pedidos nos correios, etc A gente manda os pedidos direto para o fornecedor E direto já despacha um a um Direto para a sua clientela Mais ou menos um e-commerce comum Como eu falei Só que a diferença é que você não tem estoque Dessa forma você consegue escalar De uma forma exorbitante E você também reduz muito o custo Porque o custo de estoque é muito caro E às vezes você compra um estoque Mantém um estoque E não consegue vender tudo E aí você acaba saindo no prejuízo Então, essa que é a facilidade do dropshipping Pode crer, rapaz É, eu sou formado ADM, cara Meu, cara, eu estudei de logística A coisa mais inútil que existe é logística, velho Eu sou formado em logística também 95% do curso no bar, velho Porque logística é inútil aqui, ó Por isso que eu não ficava na aula de logística, velho Porque, olha aqui, ó Não precisa de logística, velho Faz dropshipping é um jeito de não ter estoque, né, velho Por isso que loja virtual hoje ganha tanto e rende tanto Tudo depende só de loja física da f*** Mas enfim, rapaziada Massa, velho Massa Vamos ver, é nóis Não dá pra cumprimentar aqui Rapaziada, o dia de hoje era isso Passamos aí o dia da emoção para a rapaziada Conhecemos um monte de gente Um monte de trabalho diferente Vocês trabalham tudo de casa, né, velho Muito massa O que vocês acharam, galera? Deixa nos comentários Vocês já conheciam alguém aí O que acharam do dia de hoje, velho Vale a pena se vocês já pretendem Olha, essa pesada é tudo aí Alguns mais novos, né A maioria é bem mais novo que eu Todos mais novos que eu Alguns, um ou dois Tem a menor de idade ali E todos trabalham com internet, velho Eles trabalham de longe Olha só Estão passando um mês nessa casa em bombinhas Aqui em lugar forte de casa já de novo Olha que massa Então, cara Qualquer um aqui pode ir atrás do sonho Da vontade dos desejos que tem, né Galera, quero mandar um salve para o Arthur Real Também que comentou Como é que é, Paulo? Um pegador desejado por todas? Pegador desejado por todas É nóis, Arthur Tamo junto Galera, quem quiser aparecer no vídeo É só comentar nas fotos do Instagram Me segue lá e comenta Que aparece aqui no canal Pichão, rapaz Um beijão Até o dia de amanhã Para o vídeo de hoje Salve para eles, Paulo Lacanda forever Fui abravar E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma